A experiência pioneira em conquistar e consolidar benefícios que vão além daqueles garantidos por lei. As estratégias de gestão de benefícios espontâneos a todos os servidores da Unicamp. A história do grupo gestor de benefícios sociais e personalidades que marcaram a luta por qualidade de vida e desenvolvimento educacional. Tudo isso está na obra Sementes e Raízes, 10 anos de inovação na gestão de benefícios espontâneos da Unicamp, do jornalista Gilson Rei, que acompanha de perto as ações do GGBS. A obra foi lançada dia 27 de março. Marca o pioneirismo da Unicamp como uma instituição, uma organização que olha para as pessoas. Eu acho que a universidade é grande, há uma grandeza da Unicamp reconhecida internacionalmente, mas essa grandeza tem na base as pessoas. E um órgão como o GGBS, que atende as pessoas e que nos últimos anos conseguiu fazer isso de maneira mais qualificada, mais organizada, mais institucional, é importante documentar para que não se perca a história, para que também haja uma consolidação desses benefícios. José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp, comenta que o GGBS foi além de organizar os benefícios adquiridos com as lutas dos trabalhadores. Assumiu um papel protagonista na condução de uma política de benefícios. Assumiu efetivamente um papel de definição de uma política de benefícios espontâneos na Unicamp. Benefícios muitas vezes são conquistados por reivindicações, por movimentos, até que a reitoria, a administração central se convence de que eles são efetivamente necessários. O GGBS foi além disso. Ele passou a propor políticas, a propor iniciativas que se transformassem em benefícios espontâneos para atender uma necessidade dos servidores ou da própria instituição. Esse papel fez com que o GGBS assumisse o protagonismo da questão de benefícios espontâneos na Unicamp. Foram três meses de pesquisa, redação e edição de fotografias que estampam as páginas. A tiragem inicial é de mil exemplares que estarão nas bibliotecas da Unicamp e instituições parceiras. Criei o texto preocupado, focado em relatar exatamente o que aconteceu. Vai ser utilizado muito como pesquisa e material histórico também para a universidade. Já tem até universidades fora aqui do estado de São Paulo que estão querendo ver essa experiência do GGBS. Legenda Adriana Zanotto